Caio Pantaleão foi sondado pelo Inter. Você conhece esse jogador? Era volante, virou zagueiro. É do Krasnodar, da Rússia. Vem comigo! Fala, pessoal! Tudo bem? Marinho Saldanha aqui para mais um vídeo do canal. O nosso assunto é Caio Pantaleão. Sabe quem é, não? Nunca ouviu falar? Não conhece? Eu vou te contar tudo sobre ele. Ele foi sondado pelo Internacional. Mas primeiro eu quero que tu faça aquilo que eu te peço sempre. E se eu te peço sempre, é porque é muito importante. Eu não ia te pedir sempre uma baboseira, uma coisa que não servisse para absolutamente nada. Eu não quero tomar o teu tempo e também não quero perder o meu. Afinal, o tempo é o nosso bem mais precioso. Então pega um segundinho do teu, do teu tempo que tu tem aí, que tu está me assistindo. Dá o like no canal, manda esse link para os teus amigos, compartilha nas redes sociais, em todas que tu puder, se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o teu comentário, que isso vai ajudar demais no canal. Vai ajudar muito para a gente seguir produzindo esse conteúdo e trazendo informação, opinião. O que eu mais gosto de dizer que a gente faz aqui é um noticiário comentado. A gente pega a notícia que eu publiquei lá no UOL Esporte e eu trago ela aqui para dentro de outro contexto. Inclusive, a notícia do Caio, que nós vamos falar agora, já está lá no UOL. E você me acompanha no arroba Marinho Saldanha no Twitter ou arroba Marinho.Saldanha no Instagram. E nessas redes sociais você acha o link da matéria. Caio Pantaleão. Vamos chamar ele de Pantaleão, que o nome é legal, né? Pô, Pantaleão. Olha eu falando. Marinho, nome estranho pra caramba, mas Pantaleão, imagina? Afasta Pantaleão. Subi a bola Pantaleão. É gol. Imagina que legal que ia ser Pantaleão. É um nome grande, bonito. Ele tem 26 anos. Ele joga no Krasnodar da Rússia. E você sabe, eu sei, todo mundo sabe, que os times russos, eles estão com alguns jogadores com contratos suspensos. Aqueles que solicitaram, não são todos. O Krasnodar, inclusive, cedeu o Wanderson ao Inter recentemente empréstimo até o fim do ano. O Júnior Alonso também saiu do Krasnodar, foi pro Atlético Mineiro, voltou, né? Pro time que ele jogava aqui no Brasil. Enfim, o Krasnodar tem vários jogadores com o vínculo suspenso. O Internacional fez uma sondagem a esse jogador. Não tem proposta oficial na mesa ainda. E quem é o Caio? Como ele joga? Bom, ele começou a sua carreira na Ferroviária de São Paulo. Passou pelo Atlético Paranaense no Sub-23, que não é considerado base, né? Depois foi pro Santa Clara de Portugal e está no Krasnodar desde 2019. Ele passou pela equipe B do Krasnodar e fez a transição pra equipe principal. Tem mais de 60 jogos pela equipe russa. Ele marcou um gol neste período. Mas o mais importante dessa passagem pela Rússia é o ganho tático que ele teve. O Caio deixou de ser um volante. Ele era primeiro volante. Um volante mais posicionado, mais marcador. E virou zagueiro. Ele mede 1,88m. E por ter sido formado e ter a maior parte de sua carreira como volante, ele tem uma saída de bola e uma velocidade diferente da maioria dos zagueiros. Um senso de posicionamento também. Não é um jogador do combate tão físico, mas também não perde tanto quanto outros atletas, né? Afinal, pra jogar na Rússia, tu tem que saber encarar jogadores muito fortes, muito altos e muito capacitados no embate. No Internacional, o Caio é visto como um plano B. Ele é alternativa. Pra caso o Inter não consiga contratar o Vitão do Shakhtar, que é o desejo principal, que é o objetivo ali nos gabinetes do Inter, o Inter até tem algum otimismo pra conseguir fechar esse empréstimo. Se não der certo, vai investir no Caio. O que pode acontecer é perder o embalo, perder tempo, porque o Botafogo, que é rival na contratação do Caio Pantareão, já começou a conversar com o jogador há aproximadamente três semanas. O Botafogo vê nele um jogador que pode entrar, atuar, enfim, dar qualidade pro time imediatamente. O que vai acontecer é que o Inter primeiro vai investir todas as suas fichas na tentativa de contratar o Vitão, caso não consiga, tem o Caio como opção para o futuro. A contratação de um zagueiro no Inter é vista como imprescindível pro restante da temporada, porque o Bruno Mendes vai voltar pro Corinthians. Ele não vai ter os direitos comprados, o empréstimo acaba no meio do ano, e por isso o Inter quer antever a saída de um zagueiro. Ainda que o Rodrigo Moledo tenha voltado a treinar e ser relacionado, o Colorado entende que precisa de um jogador nessa função. Tá certo, meu brother? Até a próxima aí. Fica comigo, não esquece de mim. Tchau!